Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Gregorio Nobre e nesse vídeo, dando continuidade aqui ao curso de redação, vamos falar de como dominar a competência 1, certo? Lembrando que aqui embaixo no link vai ter, aqui embaixo na descrição tem um link da pochila para você baixar, para acompanhar as aulas e aprender como dominar cada competência. Lembrando também que são 5 competências, nessa videoaula a gente vai ver a competência 1, cada competência vale de 0 a 200 pontos e se você atingir a pontuação máxima em todas as competências, você atinge o 1.000 na redação, certo? Então vamos lá começar. O roteiro da aula, então a gente vai ver as características da competência, erros mais comuns, penalizações da competência, exemplo de uma redação fraca, exemplo de uma redação mediana e um exemplo de uma redação nota máxima, ok? Vamos começar. Então, as características da competência. A primeira característica dessa competência é a ausência de marcas de oralidade. Lembrando que a competência número 1, ela vai analisar se você sabe ou não escrever do jeito correto e formal da língua portuguesa. Então, a primeira característica dela é que você não apresente marcas de oralidade, né? E nem de registro informal na sua escrita, como por exemplo, e aí, opa, supimpa, quem é aqui do Ceará? Fala má, macho, cabra da peste, esse tipo de coisa, certo? Não pode ter isso, ok? Sem marcas de oralidade e sem registro informal. O jeito que a gente escreve numa redação é totalmente diferente do jeito que a gente fala no dia a dia, certo? Então, a segunda característica é a precisão vocabular. Muito importante isso daqui, galera. A precisão vocabular é... Você não pode ficar enrolando, falando bonito para dizer uma coisa, ok? Se você for falar alguma coisa, fale logo, seja claro. Não fique inventando palavras, querendo falar bonito. Que isso aí você vai perder pontuação. Por dois motivos. Você ficar enrolando, falando bonito, você vai ser redundante, né? Vai acabar sendo redundante e vai perder pontos nessa parte aqui da precisão vocabular. E também quando você quer falar bonito, existe uma probabilidade maior de você errar a grafia das palavras. Porque as palavras de falar bonito, elas são mais difíceis, é claro. Então, aqui eu coloquei alguns exemplos. Nesse exemplo aqui, eu coloquei aqui um... O cara falou, ó... Ou seja, o cara só quer dizer que o coração dele bate diferenciado quando vê alguém, né? Era muito mais fácil ele dizer isso do que arrudiar todinho para falar bonito assim. Então, o Enem não quer que você fale bonito. O Enem quer que você seja claro, ok? Aqui mais um exemplo, né? Falando difícil, ó... O orifício circular corrugado, localizado na parte inferolombar da região glútea de um indivíduo em alto grau etílico, deixa de estar em consonância com os dítames referentes ao direito individual de propriedade. Ou seja, a tradução, chu de bêbado, não tem dono, ok? Então, ó... Era muito mais fácil você falar o que está aqui embaixo do que você arrudiar, arrudiar, falar bonito para falar aquilo. Então, o Enem não quer que você fale dessa forma bonita aqui. Não, o Enem quer que você seja claro e eficiente, certo? Vamos para frente. Então, mais uma característica da competência. É a obediência de regras gramaticais, certo? Então, o que são essas obediências de regras gramaticais? A concordância nominal e verbal, a regência nominal e verbal, pontualidade, a flexão, a colocação de pronomes, a grafia das palavras, a acentuação e por aí vai, né? Então, galera, isso aqui eu não vou ensinar a vocês um por um, porque isso aqui já é aula de gramática. Então, para você que está estudando para o Enem, eu acredito que você já esteja também estudando a gramática. Então, presta muito bem atenção nesses erros de grafia, esses erros gramaticais, porque eles são bastante penalizados nessa parte da competência 1. Um erro que eu vejo muito, assim, que eu também corrijo algumas redações. Então, alguns alunos meus que eu corrijo as redações dele têm muitos erros, né? Muitos erros nas partes de acentuação gráfica, do que a galera está errando muito a acentuação gráfica. E também a divisão silábica na mudança de linha, né? Quando você escreve uma palavra e não cabe ela toda numa linha, você passa para a linha de baixo, mas faz a divisão dela do jeito correto. A última redação que eu corrijei agora, de um aluno minha, eu vi que tinha um erro de... Ela chegou lá no final da linha e iria escrever a palavra 1, mas não cabia a palavra 1. Então, ela escreveu 1, u, né? Separou e lá embaixo escreveu mar. Separou assim, u separa mar. Então, isso é errado também. Fique de olho nisso. Não se separa essa palavra. Então, preste atenção nas palavras que vocês vão separar na parte de mudança de linha. Aqui eu coloquei alguns exemplos. Olha só esse exemplo aqui. Vende-se bisiceletas em bom estado, crianças e o homem. Olha só essa frase aqui totalmente, né? Fora dos padrões gramaticais. Essa outra aqui também, para Jesus, não existe impossível, com ser cedilha, falar com ele. Também não dá para entender bem o que a pessoa quer dizer aqui, falar com ele. E aqui embaixo, é fácil falar de mim. Difícil fazer o que eu faço. Difícil, né? Também, ó, erros gramaticais. Então, galera, não caiam nesses erros, nesses erros simples aqui, né? Que é erro de gramática, né? Então, eu chute também bastante a gramática. Então, os erros mais comuns. Esses erros mais comuns aqui, galera, é bom que você preste atenção, porque como são os erros mais comuns, são os erros que os corretores mais procuram ver se você tem. Então, são os erros de crase, de concordância. Se aqui eu coloquei alguns exemplos, depois você dá uma pausa e olha bem direitinho, exemplo por exemplo, certo? Não vou explicar aqui o que é crase, o que é concordância, porque essa aula não é uma aula de gramática, e sim uma aula de redação. Então, erros mais comuns. Crase, concordância, tanto concordância nominal como uma concordância verbal, regência, colocação pronominal e pontuação. Certo? Então, esses são os erros mais comuns e são os erros que os corretores mais procuram quando estão corrigindo alguma redação. Agora a gente vai ver as penalizações. É bem interessante aqui a questão das penalizações da competência, competência número 1. Por exemplo, para tirar zero pontos é semi-impossível, né? Porque aí você só tira zero pontos quando você demonstra desconhecimento da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Lembrando que essa competência vai de zero a 200, né? E tira zero a pessoa que não demonstra conhecimento da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Desculpa, reapareceu o WhatsApp aqui. Então, quando a pessoa não demonstra nenhum conhecimento dessa modalidade, ou seja, ela escreveu em inglês, escreveu em espanhol, escreveu em qualquer outra língua, mas não escreveu em português. Então, ela tira zero nessa competência. Mas se você sabe escrever qualquer palavra em português, pronto, você já tem alguma pontuação. E é interessante também a pontuação máxima. Vamos ler aqui a pontuação máxima. Tira 200 pontos quem demonstra excelente domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa e de escolha de registro. Desvios gramaticais ou de convenções da escrita serão aceitos somente com excepcionalidade e quando não caracterizarem reincidência. Ok? Então, é o seguinte. O que isso quer dizer? Quer dizer que tira a nota máxima quem sabe escrever direitinho, certo? Quem não demonstra erros. Mas se você errar alguma coisa, você ainda pode tirar os 200 pontos. Você pode tirar a nota máxima mesmo errando alguma coisa. Desde que o seu erro, ele não tenha reincidência, né? Ou também que ele não mude totalmente aquilo que você está querendo dizer. Por exemplo, você escreveu toda a redação direitinha, mas errou uma pontuação, errou uma acentuação, ok? Então, se você acertou todas as outras acentuações e só errou uma acentuação, isso não significa que você não sabe a acentuação. Isso significa que você, de repente, esqueceu de colocar a acentuação naquela hora, naquela palavra, alguma coisa desse tipo. Então, o corretor deixa passar, desde que não tenha reincidência, né? Agora, se você errar demais a acentuação, aí sim, você vai perder pontuação. Agora, se você errar uma coisinha, certo? Mas que mude totalmente o sentido da sua frase, aí sim, você perde ponto. Mesmo que seja apenas uma coisa. Por exemplo, vírgulas, né, galera? Aqui eu botei alguns exemplos. A vírgula é muito importante. E uma vírgula colocada no lugar errado, ela vai mudar totalmente o sentido da frase. Por exemplo, nós temos essa imagem aqui da Dilma, né? Olha só o que a Dilma disse. Aqui, escrito na luz, ó. Não vai ter copa. A Dilma colocou lá uma vírgula, né, depois do não. E o que significa? Não. Vai ter copa. Entendeu? Então, mudou totalmente o sentido da frase. E aqui, outro exemplo, né? A pessoa escreveu aqui. Minha boca na sua rola. Minha boca na sua rola. Até parece algo imoral, né, que ela escreveu. Mas, na verdade, ela queria escrever o seguinte. Minha boca na sua. É isso que ela queria escrever, né? Mas, olha só o que uma vírgula faz, né? Totalmente errado, né? O que ela escreveu aqui. O outro escreveu aqui. Esqueci de dar. Boa noite. Botou uma vírgula. Também parece algo imoral. Mas, na verdade, essa pessoa apenas esqueceu de dar boa noite, né? Tirando a vírgula, ficaria assim. Esqueci de dar boa noite. Entendeu? Então, cuidado com a vírgula, pessoal. A vírgula, ela pode mudar totalmente o sentido da frase. Vamos continuando. Penalizações da competência, né? Então, aqui, nessa parte aqui, a gente vai ver quais são os desvios mais graves, os desvios menos graves e os desvios leves. Certo? A gente vai ver esses tipos de desvio e como vai ser tirada a sua pontuação. Lembrando que todo mundo na redação começa com nota máxima. O corretor vai corrigindo, vendo os seus erros e vai tirando a pontuação. Então, se não tiver erros, ele não vai tirar a pontuação e você continua com a nota máxima. Se tiver mais erros, ele vai tirando. E se tiver esses desvios mais graves, ele vai tirar mais erro. Se tiver os desvios menos graves, vai tirar menos pontuação. Se tiver os desvios mais leves, vai tirar menos pontuação. Então, está aqui os exemplos desses desvios graves, né? E um exemplo de redação com esses desvios. Então, vamos lá. O que é que é mais grave? A falta de concordância do verbo com o sujeito. Ou seja, tipo, nós vai, a gente vamos, esse tipo de coisa, né? É totalmente errado. Períodos incompletos, truncados, que comprometem a compreensão. Então, aquela questão da vírgula, né? Também, aquela questão da pontuação, certo? Que faz uma frase perder o sentido. Desvio, graves problemas de pontuação, pessoa não saber colocar ponto final, não saber usar exclamação, interrogação. Desvios graves de acentuação, ou seja, escrever palavras totalmente erradas. E a presença de gíria, né? Também acontece isso. Então, aqui eu coloquei um exemplo, né? De uma redação que ela teve nota 1, ok? Aqui é como se fosse a do Enem, mas foi corrigida diferente, valia de 0 a 10. Então, ela teve uma nota 1, é que vale a mais ou menos 200 pontos no Enem, né? Por aí. 200 não, 100, né? 100 pontos no Enem, por aí. Então, por incrível que pareça, isso aqui é uma redação, certo? Não tem desenvolvimento, não tem conclusão, né? A pessoa escreveu de uma vez só e ficou assim a redação dela. O tema era Artes e Educação Física, Opcionais Obrigatórias. E o título que a pessoa colocou foi Corpo em Movimento. As palavras que estão em vermelhas são as palavras erradas, né? Que está errada e em verde o corretor colocou a sua correção. Quem quiser depois pode bater o print aqui, né? Para ver bem direitinho essas correções, né? Mas vamos ler algumas partes aqui, ó. Aqui é a primeira parte, ó. Atividades físicas e muito mais do que podemos fazer com o nosso corpo. Na verdade, o que é que a pessoa deveria ter escrito, né? Escrito atividades físicas são muito mais do que podemos fazer com o nosso corpo. Não era isso? Então, a pessoa já errou aqui que ela colocou, foi um conectivo, né? Colocou atividades físicas e muito mais, né? Em verdeção, muito mais, né? Mesmo que ela quisesse escrever um verbo, ela ainda esqueceu do acento grave aqui no E, certo? Do acento agudo no E. E aqui depois aqui teve um outro erro também, ó. E cuidar da saúde, né? Então, a pessoa esqueceu de colocar um acento agudo também no E, ó. É cuidar da saúde. E por aí vai, né? Teve vários erros desse tipo aqui. Então, a pessoa dessa aqui, com certeza, tirou uma nota baixíssima nessa primeira competência. Porque ela teve erros gravíssimos, né? Então, vamos continuar aqui. Penalizações da competência e desvios graves. Esses aqui são graves, mas não tão graves quanto aqueles primeiros que a gente viu. Então, a falta de concordância do verbo com o sujeito é grave e também é gravíssimo, né? A falta de concordância do adjetivo com o substantivo. Regência nominal e verbal inadequada. Ausência do acento indicativo da crase, né? Então, ó. Erro de crase é grave, ok? Problemas na estrutura sintática. Desvios em palavras de grafia complexa. Separação de sujeito, né? Verbo, objeto, direto, direto, por vírgula, entendeu? Então, não se separa o sujeito do verbo por vírgula. Lembrar sempre disso. E marcas de oralidade, ok? Então, aqui eu coloquei mais uma redação com o mesmo tema, né? E que teve uma pontuação não tão ruim quanto aquela outra, né? Aqui a gente já pode observar que ela teve também erros, né? De grafias, você pode depois bater o print aqui e ver essa redação bem direitinha, né? Analisar ela. E a gente nota que tem alguns erros, sim, de grafia. Então, ela tirou uma nota mediana aqui na parte da competência 1. E agora as penalizações da competência, os desvios leves, né? Ausência de concordância em passiva sintética e também os desvios de pontuação. Que não compromete o sentido do texto, é claro. Então, vamos ver aqui uma redação que ela teve desvios leves, né? Que ela teve um desvio leve e mesmo assim não tirou nota mil, né? Nota máxima, ok? Olha só, pessoal. Como eu tinha dito antes, então, como é que é corrigida essa competência, né? Se a pessoa tiver um errinho só e não for incidente, então ela não vai ser penalizada nisso daqui, né? Não vai ser penalizada nessa competência. Então, o único erro dessa pessoa aqui foi escrever a palavra tem, né? Sendo que muitos não têm plena consciência do mal que estão praticando. Então, esse tem dela aqui, como é um tem plural, deveria ter o acento circunflexo. E a pessoa não colocou. Isso significa que ela não sabe escrever? Não, né? Porque o texto todinho ela escreveu todas as palavras corretas. Ela só errou uma palavra. Aqui ela pode ter esquecido de escrever do jeito correto, né? Não significa que ela não sabe escrever. Então, o avaliador não tirou essa pontuação dela. Então, basicamente, é assim, pessoal, que é corrigido, certo? Então, é isso, pessoal. Por essa aula é só. Espero que vocês gostem. Também peço para vocês que se inscrevam no canal, compartilhem para que essas aulas possam chegar para mais pessoas. E não percam as próximas dicas e as próximas aulas. Valeu, grande abraço e tchau, tchau.